Agora é a hora da verdade. Na verdade, eu já provei. Esse café não é gourmet, gente. Não, só tem nome. Icaristia. Ele não é nem comparado ao da Três Corações. Reprovado. Nas nossas avaliações de café. Não senti nenhuma nota de caramelo e nem de nozes nele. Ele não tem essa acidez cítrica que fala. Enfim, eu não sei como que ele é premiado, porque não entrega o que tá falando aqui, não. Então, reprovado esse café. Esse café não agradou o nosso paladar. Ele não tem cheiro... Ai, como fala, amor? Aquele cheiro gostoso de café que chama, sabe? Chama. Calafa. Saudades deles. Santa Rosa, você entendeu? É. Não, não, gente. Não. Esse não. E o pior é que eu comprei um pacote grande. É, só tinha esse, né? Ou tristeza. Tem que tomar esse café ruim aqui. A cor da torra dele também, eu não achei que seja classificado como torra média. Porque é bem escuro. Ele é bem escuro, ó. O café é queimado mesmo. Com mãozão. Não, não. Não passou na avaliação. Esse Prima Qualitá aí não tem nada de Qualitá. Essa Prima tá com falsidade. Ai, ai. Uh, uh. Você provou, Paixão? Não, não. Desclassificado. Primeiro e último. Nunca mais comprarei dele. Tô fora. E aqui as minhas tapioca já estão prontinhas. Delícia. Rechado de... É só presunto e queijo. Presunto e queijo e tomate? Ah, o meu tá aí. Tomatinho. Pra comer com muito azeite. Meu Deus. Menina, azeite tá caro, né? O que é isso? Um vidro de azeite desse aqui, nós pagávamos em torno de R$27,00 há um tempo atrás. Agora ele tá R$45,00 no mercado aí. Esses dias a gente foi no Goodie Bom lá em Campinas. E achou por R$39,00. R$36,00. R$36,00. Aí, eu já comprei já. Porque tá muito caro. Meu Deus do céu. E nós gostamos de um azeite, hein? Na tapioca, assim, ó. A gente coloca assim que nem para essa... Dá um banho, né? É, dá um banho na tapioca de azeite. Tá caro as coisas. Ó. O negócio tá feio, viu? Esse governinho bosta aí. Eita pau. É isso. Perdão, gente. Perdão. Os mimizentos vão achar ruim, né? Pessoa quieta esse negócio. Mas é a realidade. Só tá pagando o preço das escolhas que fizeram. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.